Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar uma vez pro mundo Como se faz um campeão Só a gente tem as cinco estrelas Em todo o planeta Terra Só a gente sabe emocionar Cantando e numa capela É a paixão que nos une mostrando o orgulho de ser brasileiro Juntando a força e a raça de quem acredita e sonha primeiro Um time só Quando tá em campo Por isso que eu amo Sai no vivo Quase pra tua força, Brasil Mal o amor nas fudeiras E a garra da torcida inteira Vai junto com você, Brasil E a garra da torcida inteira